Você já se apaixonou? Omiti pra mim mesma que na próxima vez que eu namorasse Eu ia prestar atenção nos sinais E se eu visse algum, eu ia fazer a coisa certa Mata o desgraçado Número 1 Ninguém é igual a mim Não, eu quero que você viva Pra eu ver a tua cara quando eu mandar na cidade E aí O que eu vou deixar lá?